e eu que agora não deixo passar uma folha, seja verde, madura, seca pego todas, peguei, olha só, essa palha de coco e levei para fazer várias coisas aí, gente, quando cheguei em casa, eu dei uma limpada nela e vou cortar apenas a parte de cima a outra eu vou guardar porque já tem uns 3 ou 4 vídeos para ela então já curte se você gosta dessas ideias de reaproveitamento do que a gente encontra na natureza vou passar uma fita crepe aí para poder prender porque eu peguei duas partes para ela ficar mais cheinha com a fita crepe eu vou prender uma parte aí porque depois nós vamos fazer para ela outro objeto então eu pintei com tinta spray na cor cobre você pode pintar na cor que você quiser e aqui já dá para a gente fazer um arranjo mas isso aqui não será um arranjo não você já sabe o que é? então eu peguei um feltro, cortei vamos fazer uma toca estamos fazendo um acessório de natal para decorar nossa casa gastando pouco se vocês quiserem que eu faça tudo assim já curte esse vídeo e comenta eu quero agora eu vou pegar a cola de silicone da Adeobras que ela não tem cheiro nenhum é de alta viscosidade cola muito bem você pode usar no lugar da cola quente e no lugar também da costura se não quiser costurar usa que essa cola super indico pode lavar depois que não descola agora olha só eu vou pegar a palha e vou colocar aí dentro por isso eu prendi com aquela fita crepe que também é da Adeobras agora vamos usar uma fita de espuma para você colar aí essas partes dela por dentro inclusive a mesma fita você usa para colar na parede olha só como ficou vou colar atrás e na frente o que vocês estão achando dessas dicas com folha seca, madura lá no meu instagram pessoal bomba, bomba, vocês não tem ideia agora aqui no youtube só pela graça eu gostaria muito que cada um de vocês que assistisse esse vídeo se gostar dê um like porque aí ajuda demais na divulgação e se puder mais ainda compartilha pelo menos com um amigo seu gente eu tenho que pedir porque o youtube não manda para todo mundo coloquei os adereços e olha só como ficou aí nós já temos uma decoração de natal praticamente sem gastar nada com materiais que você encontra na natureza e outros que você tem em casa gostou do vídeo comenta o que você achou e me diz traz suas ideias que eu vou fazer com muito carinho e me acompanha no meu instagram